Música Duas professoras da UFES que foram eleitas para a diretoria da Associação Brasileira de Antropologia. No bienio 2013-2014, Carmen Real será a presidente e Maria Amélia Dic, a tesoureira da entidade. Carmen e Maria Amélia compõem a chapa, Diálogos Antropológicos Expandindo Fronteiras, única inscrita na eleição e que recebeu 226 votos. Formada em Ciências Sociais e Jornalismo, Carmen Real é professora da UFES que desde 1982, coordena o Núcleo de Antropologia Visual e Estudos da Imagem e o Grupo de Antropologia Urbana. Ela atua na Associação Brasileira de Antropologia desde 2003. Música 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 Música